Estou aqui no vídeo, tirei as fotos, cheguei a foto desse rozeiro aqui, mostrei para vocês a Ferry Street. O amiguinho está na manicure. O que eu vou fazer com a bandeira? Estou com a bandeira, estou com a bandeira, estou com a bandeira. Eu sou muito altíssima, estou com a bandeira. Meninas de Jeep, que gostam dos caras, que virem ser meninas, até o momento que a gente gosta. Gente, por favor, não fique revoltado, xingando o Brasil, porque fica, ah, os carros de Jeep aqui dos Estados Unidos, gente, para com isso, para com esse complexo dele vira-lata. Sabe por quê? Porque cada país tem as suas vantagens e desvantagens, não mais a perfeita. Aqui conserta a roupa, aqui o vazar, aqui o casar banho, só que eu sou baixinha, está muito bem bagunçado. A temperatura está bem agradável. a gente tem que deixar mal no lugar desse passo, porque é um alvo que fica, aqui não委. O que tem que deixar? O que é isso? Uff! Eu nem vou fazer o alvo. É só mesmo para pesquisar um pouquinho. Tomara que eu consiga o modelo que eu preciso. Olha as árvores, que lindas eu acho. Amo essa estação no outono. Espera que depois vai cair tudo no chão, porque já está caminhando. Elas ficam sem uma folhinha. Porque a folhinha delas ficam amarelinhas. Elas ficam vermelhinhas. Olha que lindês, sabe? Parece o IP do Brasil, né? Só que no Brasil as folhas não caem. Tudo lá, só as flores. Acho que é isso, não lembro direito. Só me lembro que mês de agosto, não lembro. Era o mês que eu tinha os empesos. Olha aqui. Tinha sapatinho aqui. Tinha a gente superfetacava, esconde. A calça leg com pelinhos. Tinha sapatinho aqui. É tão belíssima. A blusinha da Avon. Delícia. Almodoro. Essa bandeira aqui, não sei de que que é. Passa a bolsa aqui. Passa a bolsa aqui. Passa a bolsa escorregando. Ai, gente. Meu iPhone até hoje não chegou. O iPhone Pro Max. Deixa eu chegar. Dizem que chega até dia 30 de novembro, né? Jesus Christ. Mas... Tem falta. Porque devido a pandemia, eles acharam que não iam vender muito. Ai, gente, já deu muitos. Se fosse mais fabricado, né? E aí, pessoal. O carro... Principalmente quase em cima da jalã. Seria de greve, que é o que eu caro. Mas que a jalã é só inglês e chinês. No bairro de Migantes. Ai, resultado? Se chegar lá, a gente atende. Esse saboe aqui é caríssimo também. O nosso boi no gelado é um mate, dobro do preço, eu não sei porquê, não falo ainda, porque tinha um saboe lá perto da loja Amazon, Amazonas brasileiras, e olha aqui, já tem árvores, agora eu não lembro se esses aqui já estavam assim, porque tem umas que não renascem não, sabe? Quando chega a primavera, nós ficamos mortos. Ávores antigas, né? E elas, lá em lá, e elas não, que a gente sinto mais. Nossa, tá indo por x, oi, escorregando, vou colocar a revista ali no... Os papéis filhos, peguei como sobe, né? Ajei que tem refúgio aqui no calor. Jesus, amado, esse casaco é grosso, e esse casaco é grosso, e esse casaco é grosso. Ajei que é uma mais comprida, eu vou trocar. Ajei que é uma mais comprida, eu vou trocar. Ajei que é um estacionamento aqui é bem grande, parece um estacionamento de shopping. Mas... Ajei que é chamado praça. Acho que é praça de praça, não é? Acho que praça é praça na inglês. É chamado praça de ferro. Enfim, não tem porta, né? Agora, uma carraiada aqui no Solado. Só perto que é um barco aqui. Acho que é um barco. Tá, um barco. Acho que não choveu. Acho que não choveu, meu barco. Chuve de outono. Acho que não choveu do Brasil, que é chuve de outono. É uma essa pressa danada. Ficou mexendo o saco, eu não tô se mudando. Ah, eu sei explicar como eu tô mudando. Olha os pássaros, gente, olha. Olha a carreirinha deles ali em cima do telhão. Vocês estão indo pra ver. Eles fizeram pausada ali, decorando ali tudo. Chega o futebol. Você precisa ir pra cá. Não tem nem tantas lojas, mas parece que é tudo o mesmo após. Marilão. Eu gostava que o tipo Petmark, eu queria que tivesse aberto aqui um Walmart ou um SuperRise. Queria que fosse um Walmart. Massa, isso aqui. São cem supermercado americano aqui no nosso bairro. Não sei se. Enfim. Vocês não gostam. Com desi graxer. Desi, 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 tchau, tchau.